Fala galera, vamos no chungkana pra fazer outro react, dessa vez vamos fazer o rap do Baki Hama Acho que é assim que eu pronuncio, eu não conheço esse personagem do canal Utsuya Seta Então vamos lá, em um, dois, três, já O sonho de ser o mais forte não serve para os fracos Vou ser o mais forte, vivo e o Jiro Hama, você será substituído Consagrado campeão na luta subterrânea no Japão Baki Hama é meu nome, sou reconhecido Estratégia, habilidade, força de espírito Com 13 anos já era o início Lutei com Senkang, este arrebento com 35 Chateado não fico, o foco é em ficar mais forte pra vencer O Ryuji, o boxeador me traz a realidade E Uri, guerreiro Jiryu, não foge do desafio Perco fácil ficando um tempo desacordado Eu percebo nem mesmo a ajuda da minha mãe Eu preciso, mesmo pequeno tenho força Mesmo que eu apanhe ninguém para Baki Hama, filho de Ujiro O garoto mais forte do mundo Mesmo pequeno tenho força Mesmo que eu apanhe ninguém para Baki Hama, filho de Ujiro O garoto mais forte do mundo Com o braço muito estreitar E o guerreiro de Mataque gritar Yasha não terá como recuar O fogo nos mantém em um combate Onde a morte eu quase presenciei Recheando não se meta no caminho Com essa arma em punho Eu dou conta duas pontas e, como esperado, eu saio Vitorioso O sonho de ser mais forte não serve para os fracos Vou ser o mais forte Vivo E o Jiru O sonho de ser mais forte não serve para os fracos Você será substituído Voltando para a cidade um novo oponente O mafioso Hanayama que com sua força me espanta Um soco que pode abrir um buraco numa cerca Minha vitória é sofrida Segurando meu braço com as duas mãos Ele causa uma explosão A mesma técnica que derrubou o boxeador E Uri Em um novo treinamento Eu conheço o lutador Gaia que foi capaz de bater de frente com meu pai Consistindo em usar sua adrenalina na luta Me ensinou a utilizar a endorfina Aumentando minha velocidade e a força Mesmo pequeno tenho força Mesmo que eu apanhe Ninguém me para Bakihama Filho de Ushiro O garoto mais forte do mundo Mesmo pequeno tenho força Mesmo que eu apanhe Ninguém me para Bakihama Filho de Ushiro O garoto mais forte do mundo O sonho de ser mais forte não serve para os fracos Vou ser o mais forte Vivo E Ushiro O rama Você será substituído O grande dia chega Vencer do meu pai É só o que se passa Na minha cabeça A luta começa Pareço ter controle de tudo Mas com seu chute Eu caio Com forte soco Sossocado Já tô perdendo a consciência Minha mãe se entromete na luta Vendo que eu já tava perdendo a vida E o juro não a perdoa Depois disso ele vai embora Ela canta para mim comigo em seus braços E eu fui chegar para ela Ela está morta Queria ser forte para receber o amor dela Mas agora só quero ser o mais forte de toda a terra O sonho de ser o mais forte não serve para os fracos Vou ser o mais forte vivo E Ushiro Como você será substituído Ficou muito legal Gostei Apesar de não conhecer o anime Mas ficou muito bom E muito triste O final ali Quando a mãe dele morre Então não esquece Link na descrição Vai lá Confere E até o próximo react E até o próximo react